Limpou bem da marcação, Diogo já se mandou e rapaz perdeu contra golpe do São Lourenço, golaço! Gol! Do São Lourenço! Leve! Na vacilada do Diogo, ele pensou que dava pra passar no meio de dois. Perdeu a bola, vacilou! Jogada agora com o Marcinho, avançou, sempre cria... Olha aí, olha aí! Olha aí pra você! Gol! Do São Lourenço! Vitinho! Olha esse lançamento sensacional do Sergão! O que o Vitinho fez? Está proibido! Vem Passamane com paradinha, puxou pra perna direita, golaço! Gol! Do Blumenalmo! Diminui Passamane! A linda cobrança... Mais um passe à frente, limpou bem pelo meio, apitada, um golaço! Gol! O Esinho faz uma verdadeira pintura! E o terceiro gol do São Lourenço sensacional! Olha o que o Alcinho faz, hein? Ele cortou geral, deixou todo mundo pra trás, na saudade! E o Esinho manda pro... O São Lourenço! Bola pro Godoy! Rapaz, perdeu pro Lucas! Já se mandou na velocidade! Lucas tocou pra trás! Gamarra pra fazer! Gol! Do Blumenal! Diminui mais uma vez Gamarra! E a linda jogada individual do Lucas! Ele foi pra cima, acreditou, sabia! Sabia! Confiava que tinha por ali um companheiro! E deu pra você! Passamane! Vai arriscar de longe com o desvio! Gol! Duplo Blumenal! Gamarra! Voltando segundos pra acabar o jogo! O time vai em busca de pelo menos um ponto! Vai em busca de pelo menos o primeiro ponto na LNF! Gamarra!